Vai a fogueira! Uhuu! Uhuu! Olha a fogueira! Olha a fogueira! Verde! Uou! A fogueira! Da fogueira! Da fogueira! A fogueira! A fogueira! Pega fogo! Peguei o fogo! Peguei o fogo! Eu peguei o fogo! Uhuu! Olha que bonito! Olha que bonito! Caraca! Vamos gravar! Vamos gravar! Olha! Põe! Vai ser rindo do tiro! É! Vai dar o tiro! Uou! Isso eu não quiser! É!